LC Divulga Music Que música você curte mesmo? Eu gosto disso, é muito adulto Carolina Carolina foi pro samba Carolina Pra dançar o trem Carolina Todo mundo é caidinho Carolina Pelo chão Caio da Pítea Carolina Carolina Pelo chão Pelo chão Pelo chão Carolina Carolina Luiz, o poderoso chefe Carolina Gente que nunca dançou Carolina Esse dia quis dançar Carolina Só por causa do cheirinho Carolina Todo mundo tava lá Carolina Carolina Foi chegando o delegado Carolina Pra olhar os que dançavam Carolina O xerife entrou na dança Carolina E no fim também cheirava Carolina 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 E no fim também cheirava Carolina 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 Aí chegou o dono da casa O dono da casa chegou com a molesta Chamou a atenção de dona Carolina Dona Carolina vem aqui O povo anda falando aí que a senhora tem um cheiro diferente É verdade É verdade É isso não A invenção do povo A invenção do povo É isso senhor Então dá licença Carolina 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 Eu quiser estar por lá Carolina Pra dançar com o tipo chão Carolina Eu também da luxerinha Carolina E o Funga no Tampagone Carolina Carolina Luiz, um poderoso chefão Carolina Carolina E o Funga no Tampagone Carolina 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 Eu quiser estar por lá Carolina Pra dançar com o pico chão Carolina Pra eu também dar luxo Carolina E o Funga no Tampagone Carolina 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 E o Funga no Tampagone Paca Caio da mídia 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 Chupa, chupa, chupa É o Zé E aí, Zé, Zé de pele Tu é feiticeiro? Coloquei tuas montagens pra tocar Minha caixinha começou a se balançar E meu cachozinho de todo o meu carinho Me dá seu coração, me dá seu coração E meu moranguinho, te pego de jeitinho Te encho de tesão, te encho de tesão E meu cachozinho, te dou muito carinho Me dá seu coração, me dá seu coração E meu moranguinho, te pego de jeitinho Te encho de tesão, te encho de tesão Me deixa maluca, tira o meu da fruta Me mata de amor, me mata de amor Me pega no colo, me olha nos olhos Me beija que é bom, me beija que é bom A sua boca eu vi no fruta Chupa, 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 chupa Chupa, chupa, chupa Chupa, chupa, chupa Chupa, chupa Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado, já bolei um fim No espelhado vai sentar gostosinho Senta com força, senta num pacete É lupi, lança pra ela, essa trava é assim É lupi, lança pra ela, essa trava é assim Parecia a tempestade, tanto raio que brotou Parecia a tempestade, tanto raio que brotou Caio da mídia Daca do amor, soca com carinho 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 Parecia a tempestade, tanto raio que brotou Soca com carinho, daca do amor Soca do carinho, soca do amor Ela se explode do pedrinho, ela se fila com sua boca Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado, já bolei o fim Tô respeitado, vai sentar gostosinho Senta com força, senta num macete Pelo pilão, sapa, ela é só trava, é assim Pelo pilão, sapa, ela é só trava, é assim Parecia a tempestade, tanto raio que brotou Soca do carinho, soca do carinho, soca do carinho Ela se explode do pedrinho, ela se pula com sua boca Pelo pilão, sapa, ela é só trava, é assim Parecia a tempestade, tanto raio que brotou Soca do carinho, soca do amor Soca do carinho, soca do carinho, soca do carinho Ela se explode do pedrinho, ela se fila com sua boca Luiz, um poderoso chefão Caio da mídia Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero, vou ser sério Pra mais do sucesso, mundo particular Solos de guitarra não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa de um retoque total Vou transformar o seu raciocínio em arte final Agora não tem jeito, cê tá numa cilada Se você for mim, mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Luiz, um poderoso chefão Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero, vou ser sério Pra mais do sucesso, mundo particular Solos de guitarra não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa de um retoque total Vou transformar o seu raciocínio em arte final Agora não tem jeito, cê tá numa cilada Cada um, se você for mim, mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Luiz, o poderoso chefão E aí, DJ Jeff de PL, tu é feiticeiro? Coloquei tuas montagens pra focar, minha caixinha começou a se balançar Para quem se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Caio da Pídia Eu vou fazer promessa Para nunca mais amar Alguém que só quis me ver sofrer Alguém que só quis me ver chorar Mas eu preciso sair dessa Dessa de se apaixonar Por quem só quer me fazer sofrer Por quem só quer me fazer chorar Mas é tão ruim Quando alguém machuca a gente O coração fica doente Sem jeito até pra conversar Mas demais Só quem ama sabe sentir O que se passa em nossa mente A hora de deixar pra trás Nunca mais Eu vou provar do seu carinho Nunca mais Eu vou poder te abraçar Ou será Que vou viver melhor sozinho E se for Mais fácil pra me perdoar Mas o amor As vezes só confunde a gente Não sei Não sei Se com você é diferente O amor O amor Mas as vezes só confunde a gente Não sei Não sei Se com você pode ser diferente O coração É tão ruim Só quem ama sabe sentir O que se passa em nossa mente Na hora de deixar pra trás Nunca mais Eu vou provar do teu carinho Nunca mais Eu vou poder te abraçar Ou será Ou será Que vou viver melhor sozinho E se for Mais fácil pra me perdoar Mas o amor As vezes só confunde a gente Não sei Não sei Se com você é diferente O amor O amor As vezes só confunde a gente Não sei Não sei Se com você é diferente O coração É a prima de pó Falando de coração Na hora O 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 Se der uma brecha, Eu traço Só não se apaixona Pra não rolar Es respects Sabe que eu não quero compromisso Tô correndo de laço, essas ondas aí não com descumpri eu faço Sabe que eu não quero compromisso, tô correndo de laço Essas ondas aí não com descumpri eu faço Mas se der uma brecha eu traço, mas se der uma brecha eu traço Só não se apaixona pra não rolar esculacho Mas se der uma brecha eu traço, mas se der uma brecha eu traço Só não se apaixona pra não rolar esculacho Mas se der uma brecha eu traço, mas se der uma brecha eu traço Só não se apaixona pra não rolar esculacho Mas se der uma brecha eu traço, mas se der uma brecha eu traço Só não se apaixona pra não rolar esculacho Tchau